A Polícia Federal faz busca e apreensão em casa de estudante suspeito de armazenar conteúdo pornográfico infantil. Lucas Macieira chega agora trazendo os detalhes ao vivo. Vamos pra cá falar com ele, Lucas Macieira. Boa tarde, Lucas. Olá novamente, Jomar, pra você e pra todo mundo que segue acompanhando o Correio Verdade. Essa operação da Polícia Federal já vem acontecendo há algum tempo aqui em todo o país, né? Inclusive aqui na Paraíba também já teve muitos desdobramentos, né? Essa é a 14ª fase da Operação Discovery, que como você bem destacou, amigo, busca justamente aí investigar casos de abuso sexual infantil contra crianças e adolescentes infantil e infantil juvenil. Nessa 14ª fase foi cumprido um mandado de busca e apreensão no bairro do 13 de maio e na casa de um estudante. Este jovem não foi preso, não foi apreendido, apenas materiais que possam ajudar justamente aí no desenrolar dessas investigações, justamente porque ele é suspeito de armazenar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Essa operação Discovery, que está nessa 14ª fase, como eu tinha dito, já aconteceu em outros momentos aqui na Grande Opessoa, na cidade de Bahia, em Santa Rita também. A Polícia Federal também deflagrou hoje a Operação Rescue 9, que é o rescue justamente aí vindo de resgate, né? Também relacionado a casos de abuso sexual infantil contra crianças e adolescentes, nesse caso no interior do estado, na cidade de São João do Rio do Peixe. Neste caso também ninguém foi preso, nem apreendido, apenas materiais foram apreendidos ali, computadores, HDs, celulares. E a suspeita desse segundo caso, em São João do Rio do Peixe, não é só que este suspeito armazenava, mas também produzia este tipo de conteúdo. Então, outros desnobramentos dessas duas operações, a gente vai acompanhando aqui o desenrolar desses casos para trazer para o nosso telespectador. João Mar, volto com você. Obrigado, Lucas, pelas informações, excelente trabalho aí dos agentes da Polícia Federal.